100 mil! Oi pessoal, tudo bem? Sou a Martínez e Bia Kicis aqui, nossa deputada por Brasília. Eu tô fazendo esse vídeo junto com ela, porque ela é a minha mentora, é a minha madrinha. Madrinha da sua, hein? Ela é a minha madrinha e não podia deixar de gravar com ela, com essa pessoa que sempre me incentiva, que me apoia no ativismo e que é um espelho pra mim. Como todo mundo deve saber aqui no canal, eu cheguei a 100 mil e eu tinha que fazer esse vídeo pra agradecer vocês que estão me acompanhando. Eu sei que, assim, agora a responsabilidade aumenta, né? Aumenta mesmo. Aumenta muito e eu fico muito feliz, porque eu cresci muito no decorrer desses anos. Eu comecei muito, assim, amadora, muito... eu era criança ainda e ver essa evolução, eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, eu quero amadurecer muito ainda, quero ter mais conteúdo pra falar pra vocês, mas já... Pra isso, Zoe, você estuda muito, né? Você é uma pessoa, uma ativista, você conversa com outras pessoas que têm mais experiência do que você. Então, eu não tenho dúvida de que você, a cada dia, você se torna uma pessoa mais bonita por dentro e por fora, com mais conteúdo e ela é a queridinha do Brasil, gente. Essa é que é a verdade. Como fala o professor Olavo. Então, é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todo mundo que me acompanha aqui e que sigam a Via Kisses e que podem contar comigo, eu vou tentar melhorar a cada dia, não decepcionar vocês, trazer conteúdo e fico muito feliz, porque eu vejo que a cada dia os seguidores da minha idade e pessoas mais novas, de 14, 15, estão me acompanhando aqui. Hoje, eu tô recebendo umas pessoas em casa, em comemoração ainda da minha eleição, e aí uma vizinha falou, olha, essa é a Zoe, eu comecei a contar a história da Zoe, nossa, minha filha segue ela, porque eu já ouvi a história dela. Então, é isso, né, jovens, adolescentes, pessoas que desde cedo vão recebendo a informação verdadeira, fidedigna. E com a experiência de uma pessoa que veio de Cuba, que experimentou na pele a crueldade do regime comunista, né, Zoe? É isso mesmo. Parabéns a todos vocês, seguidores da Zoe, porque vocês acompanham essa moça, vocês dão cada vez mais força pro crescimento dela, pro trabalho, chamem os amigos, compartilhem com outras pessoas, porque a Zoe Martínez é minha cubana favorita. E assim como minha, de muitas outras pessoas, é uma cubana mais patriota do que muitos brasileiros. Obrigada, Bia! Gente, quem não acompanha ainda a Bia, acompanhe, e quem já acompanha deve saber, a pessoa é maravilhosa, a pessoa com um trabalho incrível, incansável, e que eu tenho muita honra de ter ao meu lado, porque uma pessoa que, graças a ela, eu cresci muito nesses anos, e eu escolhi as pessoas certas para estarem ao meu lado. Vai estar cada vez mais pertinho. É isso aí. Beijo, pessoal. Beijo, gente. Tchau, tchau.